Música Estamos por aqui, mais um pouquinho de Enem pra gente. Vocês viram que as dicas iniciais foram tão legais, né? Porque a gente falou de depoimentos de alunos do nosso estado de Rondônia que usaram a plataforma do Revisa Enem e que, com certeza, tiveram um êxito, né? Um bom resultado. Então, isso serve de exemplo. Já temos vários resultados também de alunos da mediação tecnológica que no simulado do Revisa Enem foram destaques. Tanto é que um dos destaques no site da Seduc é dos alunos, dos 10 alunos destaques, um é da capital e os outros do interior. E desses nove do interior, pelo menos mais da metade, um pouquinho mais da metade, são estudantes que cursam o ensino médio com tecnologia, mediação tecnológica. Legal, né, gente? Então, com certeza, temos muitos alunos de destaque em todo o nosso querido estado, né? De Vilhena Extrema, a gente tem aluno da mediação tecnológica e a gente está aqui para contribuir com vocês. Vamos lá, então, falar mais um pouquinho de Enem na sequência das atividades de sala. 57.2 e a gente traz tipo um resuminho aí, no caderno de aluno mesmo, né? Nós vimos uma questão lá do Enem que tratava de geometria. Trazia figuras ali, né, recortadas, figuras espaciais, figuras planas. Nós precisamos ter esse entendimento. Tanto é que vocês estudaram geometria no primeiro ano, vocês revisaram geometria no segundo ano, e no segundo ano foi algo bem mais profundo. Falamos especificamente de cada figura, falamos dos quadriláteros. Aqui no resumo tem lá, ó, área de um quadrado, tem perímetro de um quadrado, área de um retângulo, perímetro do retângulo, triângulo, área e perímetro. Aqui nesse caso, um triângulo equilátero, né? Olha só, triângulo equilátero. Temos aqui o paralelogramo, temos o losango, o trapézio que estava no Enem, e temos também a circunferência. Ou seja, essas figuras planas podem ser vistas no espaço, de forma de esfera, cone, cilindro, pirâmide, só faltou aqui o prisma. E aqui legal, porque está trabalhando bem direitinho o que a gente trabalhou com vocês na questão do Enem, quando falou lá da tataruga, né? Que é aquele objeto que se coloca na sinalização de trânsito. E aí aqui a gente vê que a gente tem uma pirâmide com uma base determinada, e a gente pode fazer um corte nessa pirâmide. Ou seja, dividido em dois elementos, duas figuras espaciais, uma outra pirâmide menorzinha, e um tronco de pirâmide, que era o nosso tachão, lá na nossa pergunta do Enem. Certo? Certinho. Além de ter tronco de pirâmide, também podemos ter tronco de? Cone. Cone, né? Também já foi pergunta do Enem. Uma questão do Enem, trabalhou também o tronco de cone. Ou seja, faz uma seção transversal, um corte no cone, gerando um outro cone menor, ou, e também, um tronco de cone. E esse corte foi legal porque nós trabalhamos cortes cônicos. É verdade. E esse corte, para gerar o tronco do cone, ele é um corte feito paralelo à base. E aí, forma no corte um círculo menor. E aí nós temos, professor, mas como que eu vou calcular o volume disso aqui? Vou falar para vocês de verdade. Tem uma fórmula, é volume, é igual, aí abre, área do tronco maior, você faz o tronco todinho, do cone todo, área da base vezes altura, dividido por três. Depois você faz o volume do tronco menor, área da base vezes altura, dividido por três, subtrai, achou a área do tronco. Nada de decorar a fórmula, não. Quanto menos fórmula decorar... Mas nessa de decorar a fórmula, sabe o que eu lembrei quando eu vi isso aqui? A nossa paródia, né? Estudar geometria é perfeito. Fique atento aos detalhes primeiro. E aí tem muita coisa, né? Porque são muitas equações que arrepiam, lembra lá que dizia? Geometria, estou calculando noite e dia, é tanta equação que me arrepia, o que eu faço, ai meu Deus do céu. É verdade, né? A geometria envolve muitas equações, muitas fórmulas, mas se você pegar o caminho da roça, pegar o rumo, dá tudo certo, porque as bases, as básicas, nos dá um caminho direto para as demais. Então, se você souber as equações, as fórmulas da geometria plana, você vai ter um ganho lá na espacial. Perfeito! Certo? Agora está com vocês, já já a gente está de volta com as correções. Até lá! Atividade de sala, estamos de volta, hora de correções, e aí? Questões do Enem? Questões do Enem. Nem adianta reclamar, porque aqui é nessa pegada, porque a gente precisa prepará-los, até porque o Enem já está na biqueira, não é, professor Maurício? Mas vocês viram que não tem nada assim de estrambólico? Não. Tudo muito tranquilo, tudo muito sofisticado. Só leitura, interpretação, olhei lá, marquei. Raciocínio lógico. É isso. E está tudo certo. Vamos de solução, então. Hora de tirar as dúvidas. Na telinha, a questão de número 1. Muitos brinquedos, que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos, apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. Bora ver, então. Até agora, tem questões que desde o início já nos dão um caminho, já nos preparando para a solução. ou outras vão contando uma historinha primeiro, certo? Certo. A proposta apresentada pela empresa foi uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Informação importantíssima. E aí a gente precisa saber o que é congruência, né? O que é ser congruente? Igual. Igual, né? Então, igual. Eita, ficou aqui. Então, você tem a mesma tonalidade, ela é igual. É assim, a tonalidade, ela está um pouco, vamos dizer, bem pouco diferenciada, porque a prova, ela não é colorida, né? A prova é preto e branco. Mas a gente consegue diferenciar aqui, né? Aqui o cubo que faz o contorno é uma haste mais clarinha, um cinza bem clarinho. Depois tem outras hastes ali com cinza mediano e dentro a gente tem um outro cubo pretinho, certo? E aí é legal porque, até quem me ensinou isso foi você, Lúcia. Foi eu? A questão da perspectiva. Se nós olharmos de verdade, de verdade, não parece que essa lateral aqui é igual a essa frente aqui. Não parece. Mas, pelo que ele me falou, mesmo a tonalidade e espessura são iguais. Então, nós temos um cubo e dentro do cubo tem outro cubo. Então, se eu... Essa medida aqui é igual a essa, por mais que não apareça, na representação da figura não apareça, porque realmente está em perspectiva, né? O que é em perspectiva? Um ângulo de visão diferenciado de ver frontalmente, ver lateralmente, né? A gente está vendo ele de uma maneira inclinada, tá? Mas são figuras com mesmas dimensões, porque o exercício te fala isso, certo? E isso é importante ressaltar. Não é o que eu vejo, o que eu penso. Ah, eu pensei que... Não. É o que o exercício me falou. Ele falou que mesma espessura, mesma tonalidade são iguais. Então, se é igual, eu vou confiar que é igual. Certo. Confiando nessa igualdade, a pergunta, o comando é... Com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das asses? Olha só, seguindo a orientação dele, de que mesmo a espessura é igual, nós sabemos que são quadrados, não retângulo, porque é cubo. Isso. Então, já eliminamos a letra aí. Outra coisa, isso, são quadrados, não retângulos. É verdade. E ele quer saber as figuras geométricas planas, as espaciais, tá? Então, já com isso, que o professor Maurício já percebeu, já tiramos aí a letra E, porque fala de 12 retângulos. Mas se eu sou teimoso e falo assim, não, mas não é igual não. Então, é retângulo sim. Aí eu já erro a questão. Na verdade, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Aqui, como a gente tem cubos, a gente tem que afirmar que são quadrados, né? Lembra como é que a gente faz o desenho do cubo? Um quadradinho dentro do outro e aí a gente liga as... Opa, peraí, que liguei errado. Vamos fazer de novo. A gente liga as arestas, certo? Certinho. Pronto, aí o cubo, né? Então, se a gente já eliminou a letra E, a gente vai ficar entre as outras quatro alternativas. Todas elas dizem que temos 12 quadrados. Então, isso aqui não é critério de desempate, né? Já sabemos os 12 quadrados. Quais são os 12 quadrados? Olha lá, né? Temos 6 no cubo... Maior. No cubo externo. E temos 6 faces no cubo interno, né? Com isso, chegamos à conclusão que são 12 quadrados mesmo. Beleza, até aí tudo bem? 12 quadrados. Beleza, tranquilo. Agora, outras figuras que a gente pode observar aqui são trapézios, não são? Isso. Olha aqui, 1, 2, né? Tem lá atrás, ó, 3, tem esse lateral aqui, 4. Então, a gente tem 4 trapézios na base inferior, 4 trapézios na base superior. Mas ainda tem os laterais aqui, ó. Isso aqui também é um trapézio, não é? A gente podia ter que fazer de outra cor, né? Aqui, ó. Também é um trapézio, não é? Isso. Então, olha lá. E aí, quantos temos na lateral? Então, né? Aí temos, então, 4 na base inferior, 4 na superior, 8, né? Isso. E aí, na lateral, nós temos mais 4. 2 desse lado e 2 desse lado, certo? Certo. Então, temos 3 vezes 4? 12? 12. 12 trapézios? Então, vamos lá. Qual é a que diz 12 trapézios e 12 quadrados? Letra A. Trapézios isósceles? Isso. E em trapézios isósceles. Então, a alternativa correta, letra A. Beleza, beleza? Só olhando, né? Só uma questão de olhar para a figura e fazer a observação. Muito importante. Mas, antes de fazer essa observação, a gente primeiro precisa conhecer as figuras. Se a gente não conhece as figuras... Não adianta nada. Aí não adianta nada. Aí deu ruim. Certo? Certo. Tem mais uma? Vamos lá? Questão de número 2. E agora? Cadê? A figura 1 apresenta uma casa e a planta baixa do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Isso. A planta do telhado, né? Não é a planta baixa. A planta do telhado. Isso. Do seu telhado. Eu li baixa. É. Como pedreiro precisa construir, precisa fazer a planta do escoamento da água, de chuva, de um telhado que tem três caídas de água, como apresentado na figura... Ah, tá. Então, ele já está me afirmando que o terreno vai ter três quedas d'água, certo? Certo. Três caídas, como apresentado na figura 2. Então, olha lá, que legal. A gente percebe que a planta da casa tem duas, vamos dizer, duas águas, né? Que a gente diz, ah, é um telhado de duas águas. Por quê? Porque uma caída para a esquerda e uma para a direita, né? Isso é a figura 1. A figura 2, o pedreiro precisa fazer agora a planta do escoamento da água de chuva do telhado em que tem três caídas, como mostra a figura 2. E aí, claro, né? Então, aqui nós temos três, ou seja, né? Para cá, para lá e para frente, né? Três caídas. Com isso, a pergunta é, a figura que representa a planta do telhado da figura 2 com o escoamento da água de chuva que o pedreiro precisa fazer é... E aí? A, B, C, D ou I. Para começo de conversa, temos que primeiro pensar quais alternativas têm três quedas d'água. A letra D, por exemplo, ela não serve porque ela tem quatro, né? Olha aí, se a gente observar, ó, para cá e para cá, temos quatro, né? Então, a letra D não serve. Está fora. Está fora. Essa aqui também, sem chance, né? Tem quatro quedas aí e está tudo bagunçado. A seta para cima. Isso. A nossa letra C aqui ficou errado por quê? Porque a nossa letra C, quando a gente vê, o nosso telhado é assim, né? Para frente, né? Não é um bico, tá? Então, essa aqui também não nos atende. Ficamos entre A e a B, só que a letra A não mostra a caída de... A queda d'água. A queda d'água que é, vamos dizer assim, da varanda da frente, né? Então, não mostra essa parte, tá? Então, com isso, a alternativa correta é a letra B. Só olhando para cá, a gente já conseguiria visualizar. E aí ele mostra como que é a planta do telhado, né? Uhum. Isso mesmo. É isso? Temos mais uma. Vamos lá. A terceira do Enem de 2020, para a gente finalizar a aula de hoje. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Eita. Eita, o que é isso? Nunca nem vi isso. Nem, eu nunca nem vi. Nunca vi, nem comia, só ouço falar. Nome estranho. Tetraedro... Truncado. Ah, mas se eles lembrarem lá dos nossos sólidos de Platão, né? Os nossos sólidos regulares, eles vão lembrar o que é um tetraedro, né? Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada coste, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Então, olha aqui, a parte principal está dizendo tanto que vai representar um terço de cada aresta vai sendo removida. Uma dessas secções está indicada na figura. Olha lá, que interessante. Ah, então cortou ali a ponta e ficou só com a parte de baixo. Certo. Ah, beleza. Só que isso vai acontecer em todas as quinas. Isso. Vou pegar uma canetinha aqui. Vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui. Do mesmo jeito que aconteceu aqui. Ah, então em cada ponta vai ter um triângulo. Tetra. O que é tetra? Quatro. Quatro. Então tem quatro vértices, né? Quatro cantos aí para a gente falar na pirâmide, né? Então, já sei um caminho para tentar ver as respostas. Pelo menos quatro triângulos. Tem quatro triângulos, né? Quatro triângulos, que são quatro pontos. Vai ficar um triângulo em cada pontinha. Vamos lá. Então tem que ter quatro triângulos equiláteros. Quatro triângulos equiláteros, quatro triângulos equiláteros, quatro triângulos... Agora, vamos ver se tudo tem quatro, né? É equilátero ou é isósceles? Isso. O que é ser equilátero? O que é ser equilátero, né? Todos os lados iguais. Equilátero, todos os lados iguais. O que é ser isósceles? Todos os lados iguais. Dois lados iguais e um diferente. Eu acho que vai ser tudo igual, porque é um tetraedro, ele é um polido de Platão e eu fiz o corte certinho. E o corte está sendo igual para todos, é um terço de cada região, né? Então, com certeza, é equilátero. Então, tiramos de alternativa a letra C e tiramos a letra D. Quatro triângulos equiláteros nos atende a letra A, B e E. Agora, fica ali. O que é que sobra? Vamos ver lá o que é que sobra? Vamos lá ver o que é que sobra? Sobrou, vai ficar um... Vamos, deixa eu dar uma limpadinha aqui. A gente vai, esse truncado vai truncar aqui também, né? Isso. Vai truncar aqui também. Então, vai ficar uma figura assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É um hexágono. Um hexágono. E, ó, como cortou um terço, um terço, um terço, um terço, sobrou no meio também igual. Ah, é verdade. Sobrou igual. Isso. Vai ficar, vai cortar dois terços de cada pedaço, não é? É verdade. Então, ele é regular. Regular. Aham. E vão ficar quantas? Quantas faces eu tenho? Um, dois, três, quatro. Se é um tetraedo, eu tenho quatro faces. São quatro hexágonos regulares? Quatro hexágonos regulares. Quatro hexágonos regulares. E quatro triângulos equiláteros. A resposta correta é a letra A. E, na verdade, nem precisava focar no tamanho igual, porque lá tinha dois, quatro e três hexágonos. Como são quatro faces, nós fizemos os cortes nas pontas, sobraram quatro hexágonos. Só aí já mataria a resposta. E, olha, o destaque dessa questão aqui, essa questão foi 2020. No ano 2021, caiu aquela da figura geométrica. Aí, um tempo depois, caiu uma da pirâmide cortada, de Kelps. Aí, agora, cai aquela do tartaruga. Tudo questões parecidas. É verdade. Questões que trazem as mesmas ideias, os mesmos pontos. É, tem gente que até fala assim, mas como assim questões parecidas no Enem? Não, é que assim, gente, a pegada é a mesma. E se você for fazendo, você vai perceber isso, você vai ficar, né, se habituar com esse tipo de questão. Então, o que vale a pena é fazer simulados mesmo e praticar. Tá certo? Beleza. Vamos brincar com os números aí para finalizar a nossa aula. Qualquer pergunta mesmo, a gente pode até ficar aqui. Ah, é? Qual é a próxima letra da seguinte sequência? L, M, O, R, V. Sabe o que eu vi aqui de cara já? Olha só. L, M. Então, está na sequência. L, M. Aí, pulou o N. Aí, O. Aí, veio para o O. Então, quer dizer, eu tive uma sequência, M, normal, não pulou nada. Zero pulos. Aí, pulou o N, pulou o N, foi para o O. Aí, pulou o P. P e o Q. P. Foi para o R. Pulou dois. Então, não pulou nenhum. Pulou um, pulou dois. Aí, R. Aí, S. T. U. Aí, pulou três, então. Pulou zero, um, dois e três. Então, para o próximo, vai pular quatro. Mas... Agora vem a confusão. W, X, Y, Z. W, X, Y, Z. Pula esses quatro. Aí, volta para o A, então? Volta para o A. Sério isso? Sério isso? Sério isso? Vai, aperta mais uma vez. Vamos lá. É mesmo, né? L, M, pulou o N. Não teve pulo. Isso. Não, L, M, não teve pulo nenhum. Não teve pulo. Aí, pulou o N. Pulou o N. Aí, veio o O. P, Q, pulou. Aí, veio o R. Pulou dois. Isso. S, T, U, pulou três, teve o V. W, X, Y, Z. Aí, tem que voltar lá para o começo do nosso... Você acredita que eu pensava que era X, Y, W, Z? X, Y, W, Z? Eu pensei que era. Porque o W foi depois, né? W, X, Y, Z. O W tem... Aí, se fosse uma questão de marcar a alternativa, independente, ia pular todas, né? Ia pular todas. Então, você não ia errar porque você ia ter que voltar no A mesmo. Mas, a sequência é W, X, Y, Z. É porque o disco W tem a mesma tonalidade, a fonética do V. Do V, né? Pega... Aí, fica coladinho. Beleza, galerinha? Vamos lá, finalizando a nossa aula de número 57. Aqui, aqui. Parece do Enem, o brinquedo do Enem lá. Só que o do Enem era um cubo, né? Por fora. É. É. Marrom. A gente está finalizando, então, a nossa aula 57.2. As próximas aulas aí, a gente vem com conteúdo, né? Porque é sempre intercalando, né? As aulas do Enem entram em meio aí aos assuntos que a gente está trabalhando com vocês. Tá certo? Beleza. Por enquanto, a gente fica por aqui. Beijo no coração de cada um e até a próxima aula. Tchau, tchau.